A linha Impression de Eudora ganhou não faz muito tempo sua quarta fragrância, então tá na hora da linha ganhar um vídeo especial, né? Se você quiser conhecer melhor a elite da perfumaria de Eudora, já deixa aí o seu like e vem comigo. E aí, pessoa cheirosa, beleza? Seja novamente muito bem-vindo a um Fragrance Express. Meu nome é Alisson Abreu e eu tô aqui pra ajudar você a escolher o seu próximo perfume. E no vídeo de hoje eu vou te contar mais sobre a linha Impression, a linha de perfumes mais cara e sofisticada da Eudora, que tem entre os seus integrantes um dos meus perfumes que está entre os favoritos nacionais. Mas antes de te dizer qual é esse perfume, eu preciso te lembrar que esse canal se sustenta com o seu apoio. Seja se tornando membro do nosso canal, deixando um trocado no botão Valeu Demais, ou dando a preferência a comprar os seus produtos Natura e Avon nos nossos espaços digitais. O link, como sempre, está no comentário em destaque desse vídeo. Alisson, tem cupom de desconto pra gente comprar nesse espaço digitais? Cupom de desconto, dicas, ofertas e conteúdos exclusivos você vai encontrar no nosso canal no Telegram. Se inscreve lá que sempre tem cupom disponível, beleza? Bom, antes de falar das fragrâncias da linha Impression, é importante dar uma contextualizada na marca Eudora e o posicionamento dessa linha dentro do portfólio dela, né? Se você ainda não sabe, a Eudora é uma subsidiária do Grupo Boticário e foi criada a princípio pra ocupar um espaço de mercado da venda de cosméticos que é feita predominantemente por consultoras pessoa física com as suas clássicas revistas periódicas que tem aquele monte de produtos. E o tipo de produto onde a Eudora é muito valorizada e reconhecida é no segmento de maquiagens e cuidados capilares com produtos de muita qualidade a um preço bem competitivo. E onde se vende maquiagem, tem espaço pro consumidor comprar um perfuminho, né? Bom, a perfumaria da Eudora, no critério de classificação que eu desenvolvi, ocupa a classe 2, que é uma perfumaria de custo-benefício, alinhando preços competitivos e qualidade razoável. Mas em 2017, a Eudora resolveu dar um passo além. Trouxe a marca Impression, com um projeto muito sofisticado, tanto em design quanto em qualidade das fragrâncias. O seu frasco possui vários elementos alusivos ao tempo. Seu formato lembra uma ampulheta e o seu fundo pontilhado é uma referência à marcação dos segundos de um relógio de ponteiro. A tampa tem uma arranhura no formato digital, reforçando a ideia de trazer uma fragrância de muita personalidade. Se tem uma coisa que a Eudora conseguiu entregar nessa linha, é personalidade e requinte. Todos os perfumes dessa linha são na concentração Eau de Parfum, e nesse caso, isso garante uma ótima performance a todos eles. Linha essa que traz uma proposta de perfumes mais amadeirados, mais sofisticados. Aquele perfume pra você usar numa ocasião especial. Pra impressionar mesmo, como diz o seu nome. O Impression Original é um perfume que traz uma sensação de qualidade muito boa. Ele combina um fundo amadeirado ambarado com bálsamos e couro bem consistente, bem em presença mesmo. Mas consegue trazer à sua saída um toque cítrico de bergamota, que é muito agradável, combinado com especiarias que equilibram o quente e o frio do perfume. Em alguns momentos, essa combinação especiada que tem pimenta preta, cardamomo e canela, me faz lembrar um pouquinho o The Blend original do Boticário. Não tão sofisticado quanto este, mas com uma performance indiscutivelmente superior. O Impression é um perfume que ficou meio esquecido aqui no meu acervo, porque ele é ofuscado pelo seu irmão mais novo. Mas eu fiquei bem surpreso quando tava revisitando ele depois de tanto tempo e recebi um efusivo elogio da minha esposa aqui em casa e nem precisei chegar tão perto dela. Isso me fez perceber um pouco mais de valor nele do que eu costumava dar. Ele é redondinho, ele é potente e ele é bem agradável. Pode não ser o melhor da linha, mas ele tem seu valor. Mas falemos do seu primeiro sucessor, o Impression in Black, lançado em 2018 e co-assinado por um perfumista muito conhecido na nossa perfumaria, Isaac Sinclair, que já desenvolveu várias fragrâncias inesquecíveis pro Botic e é atualmente um dos perfumistas da marca de nicho brasileira Lanvi, da qual eu vou falar muito em breve aqui no canal. Bom, se você já é um habituê aqui no canal, sabe que eu sou apaixonado nessa combinação de couro, tabaco e noz moscada presente nesse Impression, que tem um Q de sofisticação que faz jus ao nome em Black. Mas por conta da combinação de noz moscada, ameixa e ládano, ele traz um sutil dulçor que me lembra o cheiro de Coca-Cola. Curiosidade, eu odeio o refrigerante, eu não tomo essa porcaria faz anos, mas acordes que lembram o cheiro de Coca-Cola me agradam demais, principalmente esse aqui. Um perfume elegante, agradável, com excelente performance. Pra mim, esse aqui tá uns dois partamares acima de todos os outros irmãos. Mas é bom lembrar que tem gente que diz que ele tem cheiro de espirro, tem doido pra tudo, né? Mas enfim, alguns anos depois, em 2021 pra ser exato, a Eudora, enfim, trouxe uma novidade pra essa linha. E a espera valeu a pena. Como o seu nome já diz, o Impression Audaz entrega uma audaciosa combinação de abacaxi, oud e avelã. E por mais que eu não seja um grande fã da nota de abacaxi, muito menos da sua combinação com avelã e oud, é inegável que a Eudora conseguiu entregar uma fragrância muito criativa e bem construída. Aqui, você tem um acorde diferente de tudo que tem disponível no mercado com essas matérias-primas, que funcionam muito bem juntas e transmitem a sensação de qualidade que a proposta da Lean Impression pede. E a performance também. Aqui, ele continua trazendo aquele amadeirado elegante, principalmente por conta do oud, mas com um toque mais exótico, mais oriental. Ele é bem audaz mesmo. E por conta disso, ele pode agradar um público um pouco menos amplo, mais restrito. Mas certamente, vale a pena você pelo menos conhecer ele. Dá aquela chance, porque ele é um excelente perfume. E por fim, foi lançado em 2022 o Impression Legend, onde pela primeira vez a Eudora usou o nome pretencioso demais. Bom, deixa eu começar dizendo o seguinte. Esse aqui é um bom perfume. Ele tem ótima duração na pele, sensação de perfumação bem viva, olfato e um acorde que vai agradar a grande maioria das pessoas. Mas, na minha opinião, ele apenas vai agradar e não exatamente impressionar, entende? A Eudora vende ele dando holofotes às notas de sândalo, folha de tabaco e elemi. Mas quem brilha mesmo é só a resina. Aliás, brilha até demais. Não brilha a ponto de desbalancear o perfume, que tem um aspecto, uma construção bem equilibrada e bem comercial até. O grande problema, pelo menos pra mim, é que ele foi lançado não muito depois do lançamento do Pulse, que é a fragrância mais barata da Eudora. Muito competente, diga-se de passagem, mas cuja estrela também é a resina de lembre. Então, a lembrança, a associação entre esses dois acaba sendo inevitável. E mesmo que o Impression Legend seja um perfume muito mais elaborado, mais rico e mais sofisticado que o Pulse, eu acabei ficando com a impressão de que aqui você tem um perfume mais de entrada. Não exatamente um perfume barato, mas um perfume que não está à altura da proposta e nem do preço que é cobrado pela Lei Impression. O Impression Legend é aquele perfume que eu realmente só vou recomendar se você for uma das 24 pessoas nesse planeta que morrem de amores pela nota de Lémy e, ainda assim, é bom esperar aquele descontinho esperto. Dos quatro perfumes da linha, ele seria a minha última escolha pra usar. E num ranking que incluísse os quatro, eu deixaria empatados o Original e o Audaz, que são dois perfumes muito bons. Mas o Impression Black, pra mim, é insuperável. Na minha prateleira, nenhum dos outros tês tem chance de ser utilizado se ele estiver disponível. Não é à toa que ele está entre os dez melhores perfumes nacionais da minha lista. Mas, enfim, no geral, a linha Impression consegue se colocar, sim, um patamar acima no mercado de atuação da Eudora na perfumaria masculina. É uma linha que traz qualidade e performance bem semelhante, por exemplo, à linha Malbec do Boticário. Então, pode ser facilmente classificada como perfumaria mainstream ou perfumaria de classe 3. Lembrando que essa é só a minha opinião, e é muito importante, não só que você deixe o seu like nesse vídeo, mas que você compartilhe a sua opinião, a sua experiência com a gente sobre a linha Impression aí embaixo nos comentários. E compartilha também esse vídeo com mais alguém que gosta de perfumaria. Tá faltando muito pouco pra gente bater os 50 mil inscritos aqui no canal. Então, eu conto com a sua ajuda. E se você quiser entender um pouco melhor essa coisa de classes da perfumaria, eu recomendo você assistir esse vídeo aqui. Por hoje é isso aí, pessoa cheirosa. Um grande abraço e até a próxima.